Tchê, tudo numa boa? O meu nome é Lizzie Bueno, sim, estou na minha casa e olha a bagunça, roupa pra lavar, louça pra lavar. Essa é a realidade, gente. Vocês acham que vão vir morar no exterior e ter empregadas e ricos? Olha, dependendo do trabalho que o teu marido ou tu tiver, com certeza tu vai ter. Se não, minha filha, ó, vida normal hoje. É dia de faxina aqui, mas o vídeo não é sobre isso. O vídeo é sobre internet aqui em Abu Dhabi. Gente, deixa eu sentar aqui pra parar de tremer, porque é diferente da do Brasil, tem mais mega, tem um monte de coisa que eu acho que é um pouquinho melhor, mas a gente vai conversar durante o vídeo e tu vai me comentar aqui embaixo se é assim ou não aí no Brasil. Porque quando eu saí, meu Deus, eu acho que tava inventando internet ainda. 11 anos fora. Minha internet, aonde eu tô morando, tá uma porcaria. Eu pago um absurdo e aí eu não resisti, olha aqui, ó. Comprei pela Amazon uma coisa que eu vi que diz que melhora em casa, porque eu cansei de brigar com os caras, meu irmão entende de informática, eu entendo um pouco mexendo, né, nesses anos aí, e nada adiantava. Eu espero que isso adiante. Então eu vou gravar pra te mostrar e falar um pouquinho sobre a internet aqui nos Emirados. Então sim, vai ser assim, tô sem maquiagem, tô descabelada, casa bagunçada, mas é pra te mostrar a realidade. Sem maquiagem nenhuma, tá bom? Bora pro vídeo! Vamos começar abrindo essa embalagem pra mostrar pra vocês o que que eu comprei. Diz que isso aqui é pra pegar os lugares onde a tua internet não funciona direito e aí ele amplifica o sinal da internet e aí vai ficar melhor. Mas tem vários poréns disso aqui que eu já vou te explicar. Criatura, então isso aqui que eu comprei é um extensor do sinal da internet dentro de casa. A princípio diz que eu só tenho que ligar na tomada, vai aparecer daí uma luz indicando se tá fraco a internet, se tá forte, e aí eu vou procurar onde tá mais fraco a internet e ele vai puxar o sinal e aí eu vou ter melhor na casa. Só que assim, eu tenho aqui em casa 256 mega de internet. Tava brigando com os caras? Tava brigando com eles. Por quê? Porque eu tava recebendo 29. Pois é, pagar 256 pra receber 29 mega de internet é muita sacanagem, né? Aí o cara veio aqui, fez um rolo, funcionou? Não, porque a cada 5 minutos caía tudo, pedia a senha de novo, o cara veio de novo, arrumou? É, arrumou. Só que assim, lá é que tá o aparelhinho. Lá na frente, se eu sentar aqui no sofá, já começa a dar problema. Sair lá na rua, então, não funciona. No segundo piso, então, gente, não precisa nem dizer que tá uma porcaria. E aí eu desisti de brigar com a companhia e resolvi comprar isso aqui pra testar. Eu vou agora abrir e vamos ver se funciona. Tchê, enquanto eu vou abrindo aqui, eu quero te falar duas coisas. Uma, já te inscreveu aqui no canal? Te inscreve, vem saber como é que é essa loucurada toda aqui de morar nos Emirados. Porque sim, se tu for atrás de informações, tu não vai achar em lugar nenhum. Então, até mesmo se tu vier morar aqui, tu vai perguntar a uma pessoa como é que funcionam as coisas, eles não sabem. Se tem alguma coisa no supermercado, eles também não sabem. Eles trabalham no supermercado. Então, gente, é horrível tu pedir informações aqui nos Emirados. Ninguém vai te dizer como é que funciona. Tu tem que meio que ser já um experto no negócio pra poder conversar com eles. Eu sei. É assim, é difícil de acreditar, mas é. É o próprio cara da internet. Vem aqui e disse, ah, mas eu tô vendo o meu computador sinal. Aí eu tive que mostrar pra ele todos os prints que eu tirei mostrando, que tava dizendo que a conexão não dava, que precisava de senha de novo. E eu disse pra ele, e eu não tô em outro lugar. Eu tô aqui do lado do router, do lado do aparelhinho aqui, que tem o sinal da internet e não tá funcionando. Aí ele mexeu, mexeu. Eu sei que, no fim, o resumo da função toda é que ele veio duas vezes aqui e na segunda vez, sabe que ele fez? E aí eu colocou que o problema não era da internet. O problema é tipo, o meu aqui dentro. E me cobrou 150 de Rã pela visita. Vou pagar? Não sei, porque eu vou ter que ir lá agora, pessoalmente, enfrentar a fila, enfrentar a senha, pra tentar achar alguém pra conversar pessoalmente, porque por telefone não existe atendimento. É tudo um robozinho pra conversar contigo. Então, gente, não é só no Brasil. Aqui também é assim. E olha só o aparelhinho, que eu espero muito que funcione, porque na loja, numa loja física, aqui nos Emirados, esse aparelho custa, em média, 400 dirhams. Eu paguei 100 e entregaram na minha porta. Então, veremos como é que é. Ah, ele é bonitinho, gente. Olha só. Então, assim, tem duas anteninhas, ó, pra colocar. A tomada é assim. Se tu não viu ainda meu vídeo sobre tomadas aqui nos Emirados, eu vou até deixar aqui em cima no card, ó. Vai lá dar uma olhada pra tu entender como é que é as tomadas aqui, ó. E aí, então, eu posso conectar ele e ele vai estender o Wi-Fi dentro da minha casa. Já pesquisando, vi que eu posso, ó, ligar ele direto na parede. Aí, quando o cara esteve aqui em casa, eu perguntei se eu quisesse colocar um cabo direto no computador da minha filha. Já dei um caô no cara. Como é que eu faço? Ah, da caixa tem que puxar um cabo pro roteador, pra daí lá em cima na parede ela poder clicar. Muito bem. Farei eu mesma, se precisar, mas pra colocar aqui, não no computador. Ah, e muito importante, tá? Pra depois não reclamar do produto. A gente sempre lê as coisas, né? Ou melhor, deveria ler. A maioria não lê nada. Quando tu tem, como eu, tenho 250 megas de internet, esse aparelho vai puxar metade. Ele nunca vai puxar todo. Mas, já me ajuda, gente, porque eu tava usando 29 megas só. Olha o absurdo. Vamos ler as instruções primeiro pra não fazer porcaria, né? Já vi que primeiro eu tenho que ligar ele na tomada bem pertinho do router, pra depois realocar ele pra outro lugar. Vou baixar um app. Por esse app eu vou fazer uma nova senha. E aí, então, como eu quero que eu usei lá em cima, vai ser um nome e uma senha diferente pra utilizar. Mas aí é pra funcionar. Vamos lá. Não consegui fazer pelo app, estou fazendo pela internet. Funciona, aparelhinho, funciona. Que criatura que eu tô emocionada. Funcionou. Olha só, deixa eu te mostrar. Então, aqui tá o meu aparelho, ó, da internet, tá vendo? Aí eu coloquei naquela tomada ali pra fazer a configuração dele. Eu não consegui fazer através do app, então eu entrei no computador e é bem simples. Tem que só seguir as coisas que diz ali, mas é tudo em inglês, viu? Aí subindo a escada, eu vou te mostrar onde é que eu coloquei. Eu coloquei aqui, atrás desse móvel, onde tem uma tomada, que eu vou te mostrar agora. Tá aí, gente, o aparelhinho lindo da mãe. Botei ele aqui, tá vendo que tá tudo azul ali em cima? Então, agora eu tenho esse aparelho que amplifica a internet aqui em casa. E aí eu já aproveitei e botei ele por aqui, ó, que é pra esconder ele aqui atrás. E assim a gente não ter perigo, né, de bater e desligar. E sim, gente, meu secador de cabelo é no meio da casa, é no corredor. Porque não existe tomada pra secador de cabelo dentro dos banheiros. Sabia disso? Pois é, mais uma curiosidade. Então, acabei de contar. Então é isso, vou botar o móvel agora no lugar. E agora eu tenho aqui em cima internet para os quartos. Tia, se tu tem a minha idade a mais, tu sabe que isso é um assunto chato. Porque não é da nossa época. É um problema que nós não tínhamos de ficar ajustando a internet. Mas também, isso também não é só de gente que mora no exterior, né? É de todo mundo que usa internet. Bom, eu espero que funcione. E se der algum problema, eu conto pra vocês. Mas eu tô amando essas tecnologias agora. Porque eu não me estresso mais em ficar perdendo o sinal. Ou ficar que nem antigamente, gente. Pegava o telefone e ficava tentando achar o sinal. Gente, eu sou dessa época. Não esquece, deixa um like nesse vídeo. Compartilha ele. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho